Neste vídeo vamos tratar o tema da análise substantiva de concentrações, ou seja, uma vez que se verifica que a operação constitui uma concentração e que deve ser notificada, em que medida deve mesmo ser autorizada, com ou sem condições, ou pura e simplesmente proibida. No direito da União Europeia, o critério de apreciação substantiva de concentrações evoluiu de um critério baseado na criação ou reforço de posição dominante, no primeiro regulamento, o regulamento nº 4064, de 89, para um critério relativo à criação de um entrave significativo a uma concorrência efetiva. Para além da concentração do critério num único teste, o do entrave significativo a uma concorrência efetiva, a alteração introduzida em 2004 permitiu alargar o âmbito do controle a potenciais efeitos negativos que anteriormente escapavam ao alcance do regime europeu. De acordo com o critério inicial, as concentrações podiam suscitar dois tipos de preocupações concorrenciais. A primeira, e mais evidente, dizia respeito à criação ou reforço de uma posição dominante. A segunda alargava o controle ao reforço de efeitos de oligopólio, com o conceito de criação ou reforço de uma posição dominante coletiva. Todavia, nesta construção inicial, só os riscos de coordenação em oligopólio eram tidos em conta, como ficou claro no Acórdono do Tribunal-Geral, no caso, Erturs, em 2002. O novo critério permite acolher todo o tipo de riscos de efeitos anticoncorrenciais. Utiliza-se agora uma nova terminologia. Falamos em efeitos coordenados para designar o risco de operação facilitar formas de colusão explícita ou implícita entre os operadores que ficam no mercado após a concentração. Aqui se incluem os antigos casos de criação ou reforço de uma posição dominante coletiva. A estes contrapõem-se os efeitos não coordenados ou unilaterais. Estes correspondem à criação ou reforço de uma posição dominante individual, caso em que a nova entidade adquire ou reforça o poder de atuar de forma independente das pressões concorrenciais, mas também em situações em que a concentração elimina pressões concorrenciais a que os concorrentes não envolvidos na concentração estavam anteriormente sujeitos. O tal leva à criação de capacidade e dos incentivos para que os restantes operadores exerçam poder de mercado, independentemente de qual seja a conduta dos seus concorrentes. Como veremos, este risco é particularmente relevante em mercados com diferenciação de produtos, em que os consumidores não identificam os produtos dos diferentes concorrentes como substitutos próximos. Um aspecto que não foi alterado em 2004 refere-se à natureza híbrida das operações relativas a empresas comuns, ou joint ventures. Quanto a estas, na medida em que a operação possa criar um risco de coordenação da conduta concorrencial das empresas-mãe, elas serão objeto de uma análise com base no artigo 101 do tratado. Regressando ao critério do entrave significativo a uma concorrência efetiva, vale a pena sublinhar o caráter prospectivo do controle de concentrações. Este corre do facto de a comissão se pronunciar antes de a operação ser executada. Toda a análise de juiz concorrencial implicará, por natureza, um juízo de prognose sobre como a concorrência se tenderá a desenvolver caso a concentração venha a ter lugar. Como o Tribunal-Geral referiu no Acórdão Ryanair de 2010, a análise deve centrar-se no impacto da operação nos fatores determinantes da concorrência, considerando diferentes encadeamentos de causalidade, de modo a ter em conta aqueles que se mostrem mais prováveis. Por outras palavras, a delimitação do dever de fundamentação e o grau de controlo exercido pelos tribunais sobre as conclusões da comissão são fundamentais para a correta aplicação do regime substantivo. Esta imagem procura mostrar qual o fim prosseguido pela análise substantiva de concentrações. Como podemos ver, a metodologia consiste numa avaliação da situação concorrencial no momento Y, antes da concentração, e no momento X, após a concentração. Esta última envolverá necessariamente uma conjetura sobre o impacto da operação. A análise centra-se então em responder às seguintes questões. Em primeiro lugar, por comparação com a situação anterior à operação, a concentração cria ou reforça poder de mercado? Note-se que não está aqui em causa qualquer juízo sobre o grau de concorrência no momento anterior à concentração. A concorrência pode já estar substancialmente deteriorada. O objetivo do controlo de concentrações não consiste na reparação dos danos concorrenciais já produzidos. Apenas se tem em vista a prevenção de uma deterioração adicional em resultado da concentração. Em seguida, caso a concentração crie ou reforce poder de mercado, temos de avaliar em que medida é esse poder reforçado e quais as pressões concorrenciais remanescentes que podem limitar o exercício de poder de mercado. Como já se pode intuir, não se pretende proibir operações que tenham um impacto marginal, mas sim aquelas que aumentem significativamente o poder de mercado das empresas. E porquê esta preocupação com a criação ou reforço de poder de mercado? Devido aos efeitos negativos que o exercício desse poder de mercado pode trazer para o funcionamento eficiente dos mercados. Em última análise, para os consumidores. O aumento de preços. A redução da produção ou da variedade de escolha e da qualidade de bens e serviços. A diminuição da inovação ou a influência indevida noutros parâmetros concorrenciais. Vamos agora ver os princípios aplicáveis a cada tipo de operações de concentração, começando pelas concentrações horizontais. Neste exemplo, o Alpha, um dos quatro operadores do mercado de comunicações móveis, é adquirido por Beta, um dos seus concorrentes. Devido à concentração, o número de concorrentes no mercado reduziu-se de 4 para 3. A análise da criação ou reforço de poder de mercado começa por identificar fatores ligados à estrutura do mercado. A definição do mercado relevante, o apuramento das quotas de mercado e a aflição dos níveis de concentração nos mercados em causa. Uma vez que já estudamos a definição do mercado relevante e o papel das quotas de mercado, vamos focar-nos agora nos índices usados para medir o grau de concentração. Em primeiro lugar, podemos estimar o nível de concentração de forma muito simples. Basta somar as quotas de mercado das maiores empresas. Assim, o CR, ou Concentration Ratio, 4, mede o peso total das 4 maiores empresas no mercado. Estes índices CR não permitem inferir a forma como as quotas estão distribuídas pelos diferentes concorrentes. Por seu lado, o índice Erfindahl-Irschmann, ou IHH, dá-nos uma estimativa mais rigorosa a usar a soma do quadrado das quotas de mercado de cada concorrente. Quanto mais concentrada a oferta no número reduzido de empresas, maior o número de pontos, até o máximo de 10 mil pontos. Assim, neste exemplo, podemos ver como as quotas dos principais concorrentes levam a um índice elevado, 2.550 pontos. No caso da concentração de empresas, podemos extrapolar os efeitos do reforço de quota das empresas envolvidas, medindo o IHH antes e depois da concentração. A diferença corresponde ao impacto da operação nos níveis de concentração. A essa variação chamamos o delta. As linhas de orientação da Comissão Europeia, tal como as suas congêneres norte-americanas, servem-se dos níveis de IHH para caracterizar os mercados como pouco concentrados, um IHH igual ou inferior a 1.000 pontos, moderadamente concentrados, um IHH entre 1.000 e 2.000 pontos, e concentrados com um IHH superior a 2.000 pontos. No caso de um mercado moderadamente concentrado, a Comissão considera mais provável que uma operação suscite dúvidas se o reforço de concentração, isto é, o delta, for igual ou superior a 250 pontos. Já num mercado concentrado, tais dúvidas podem surgir caso o delta seja igual ou superior a 150 pontos. No caso de mercados pouco concentrados, a Comissão considera que só perante circunstâncias excepcionais se poderão suscitar dúvidas. Esse poderá ser o caso quando a concentração envolve um concorrente que esteja em posição de exercer uma pressão concorrencial relevante, seja porque é um concorrente que entrou recentemente no mercado, porque é uma empresa inovadora ou porque tem uma estratégia concorrencial agressiva, chamadas empresas dissidentes ou mavericks. A existência de participações cruzadas entre empresas concorrentes ou a existência de indícios de colusão ou recursos a práticas facilitadoras do conluio são outras circunstâncias que podem justificar a intervenção. A última situação hipotética diz respeito aos casos em que uma das empresas envolvidas já tem uma cota de pelo menos 50%. Estas diretrizes devem ser lidas com cautela. Na verdade, é extremamente raro que uma operação num mercado pouco concentrado possa suscitar este tipo de intervenção. Estes valores são mais indicativos dos riscos concorrenciais em mercados com mais de 2.000 pontos, ou seja, mercados muito concentrados. A análise estrutural tem um propósito claro, identificar as condições concorrenciais que nos podem ajudar a prever o impacto provável de uma operação de concentração. Esse impacto é agora caracterizado pela Comissão no plano de possíveis efeitos coordenados, isto é, a concentração vai favorecer a colusão tácita ou explícita entre as empresas que ficam no mercado após a operação ou de efeitos não coordenados ou unilaterais. No caso dos efeitos unilaterais, estes podem manifestar-se na criação ou reforço da capacidade e dos incentivos para o exercício unilateral de poder de mercado. Isso pode suceder tanto no caso da criação ou reforço de uma posição dominante individual como através da eliminação de uma pressão concorrencial a que os operadores restantes estavam sujeitos, passando estes a poder exercer poder de mercado de forma individual, isto é, independentemente de qual possa ser o comportamento dos outros concorrentes. Neste último caso, estaremos perante mercados oligopolistas, onde, por exemplo, devido a estratégias de diferenciação de produtos, cada operador enfrenta uma procura relativamente rígida. Vejamos um exemplo deste tipo de efeitos não coordenados em oligopólio. Nesta tabela temos 4 concorrentes, cada um com uma cota de 25%. Embora todas as empresas estejam no mesmo mercado relevante, os produtos de B são substitutos mais próximos dos produtos de A do que as ofertas de C e D. Assim, caso A aumente os preços em 5%, a maior parte da procura que deixa de adquirir os produtos de A é desviada para B. Neste cenário, o aumento de preços por A em 5% não é rentável, pois este concorrente perderia 20% das vendas. Mas se A se concentrar com B, passa a poder internalizar essa furga de clientes, recuperando com os produtos de B 15 unidades de vendas. Para a entidade A a B, o aumento de preços de A em 5% passa a ser rentável, uma vez que apenas perde 2,5% das vendas conjuntas. Voltando à situação inicial, vamos agora supor que a concentração envolvia A e D. Neste caso, embora as cotas de mercado combinadas sejam igualmente 50%, esta operação não vai criar a capacidade e o incentivo para A em aumentar os preços. Por outras palavras, a cota de mercado não é relevante para aferir o impacto deste tipo de concentrações, sendo necessário avaliar o nível de substituição entre produtos de diferentes concorrentes. Já os efeitos coordenados correspondem aos casos em que a concentração vai influenciar os fatores determinantes da concorrência, aumentando o risco de as empresas chegarem a um consenso quanto ao nível de preços ou de produção superconcorrencial. A viabilidade destas estratégias depende da capacidade das empresas remanescentes de detectar desvios à estratégia comum e de, em tal caso, dispor de mecanismos eficazes de punição dos concorrentes prevaricadores. Por fim, é ainda preciso apurar se outros concorrentes atuais ou potenciais ou os próprios utilizadores ou consumidores não dispõem de estratégias que lhes permitam contrariar o equilíbrio colusório. Estes requisitos, constantes das orientações sobre concentrações horizontais, foram expressos pelo Tribunal Geral no Acórdão Air Tours de 2009. Após termos identificado as cotas de mercado e o nível de concentração, é necessário colocar os dados estruturais em contexto. Mesmo elevada a cota de mercado, pode não ser indicativa da capacidade para exercer poder de mercado. Assim será se for fácil a um concorrente a expandir a produção ou caso a ameaça de entrada de concorrentes potenciais seja uma pressão concorrencial eficaz. Neste ponto, deve ser feita uma avaliação dos obstáculos à entrada que possam conferir uma vantagem às empresas já instaladas face à concorrência potencial. Estas vantagens são consideradas de forma objetiva. Algumas podem ser o resultado das características da oferta como as economias de escala ou da procura caso das externalidades de rede. Outras podem ser aumentadas devido a uma atuação estratégica como sucede com a lealdade à marca e os custos de marketing e publicidade. No final de contas, o que importa é ter um quadro preciso dos obstáculos que podem fazer com que o risco de entrada não constitua uma pressão concorrencial e efetiva assim criando condições para o exercício de poder de mercado após a concentração. Antes de concluir a análise temos ainda de avaliar o peso de certos fatores que podem mitigar os riscos concorrenciais. Do lado da oferta caso os obstáculos à entrada ou à expansão sejam reduzidos importa então considerar se o poder de mercado criado ou reforçado pela operação pode ser disciplinado pela ameaça de entrada de novos concorrentes. Para que essa pressão concorrencial seja eficaz a entrada de novos concorrentes deve ser provável no sentido que a mesma será rentável para um novo concorrente ainda que os preços deixam após a sua entrada em tempo útil e suficiente ou seja com uma magnitude que permita contrariar o exercício de poder de mercado. Do lado da procura encontramos por vezes um nível elevado de concentração. Nesse caso o aumento de poder de mercado resultante da operação pode ser contrariado pelo poder dos clientes é o chamado poder dos compradores. Por fim e antes de concluir quanto à criação ou não de entraves significativas a uma concorrência efetiva a comissão admite a chamada defesa de eficiência. Quer isto dizer que se pode fazer um balanço entre os efeitos anticoncorrenciais e os eventuais ganhos de eficiência resultantes da concentração. Esta defesa baseia-se nos trabalhos do Prémio Nobel da Economia Oliver Williamson que no final dos anos 60 procurou demonstrar com modelos económicos que uma operação de concentração podia ser globalmente positiva para o aumento da eficiência do mercado mesmo quando existissem simultaneamente efeitos negativos resultantes da criação ou exercício de poder de mercado. Para evitar que o critério de proibição de concentrações leve a que se percam esses ganhos de eficiência Williamson propôs um trade-off em que procuramos ponderar esses ganhos por um lado contra os riscos de criação ou reforço de poder de mercado por outro. A base jurídica para o reconhecimento do potencial redentor destes ganhos de eficiência é o considerante 29 e a linha B do número 1 do artigo 2º ambos do Regulamento de Controle de Concentrações da União Europeia. Esta linha estabelece que seja tida em conta entre outros fatores a evolução do progresso técnico e económico desde que tal evolução seja vantajosa para os consumidores e não constitua um obstáculo à concorrência. As orientações sobre concentrações horizontais concretizam este princípio e impondo um conjunto de requisitos. Em primeiro lugar os alegados ganhos de eficiência devem beneficiar os consumidores. Assim, uma redução do custo marginal será elegível. Já uma redução de custos fixos que não altera o valor relevante para a maximização dos lucros será desconsiderada. Em segundo lugar estes ganhos de eficiência devem resultar especificamente da concentração. A concentração deve ser adequada à produção dos alegados ganhos de eficiência e a operação deve ser indispensável à sua criação. Caso os ganhos em questão possam ser obtidos por vias menos restritivas do que a concentração então os mesmos não poderão ser considerados para este efeito. Em terceiro lugar não basta que as partes aleguem ganhos de eficiência em termos abstratos. Uma vez que estes apenas se podem materializar após a autorização da operação é natural que seja exigida a prova de que os ganhos são prováveis e a imagnitude suficiente para compensar eventuais efeitos negativos para a concorrência. Podemos então dizer que quanto maior o potencial de dano para a concorrência maior terá de ser a magnitude dos ganhos de eficiência para que estes possam justificar a autorização da concentração. Por fim, o ónus da prova cabe às notificantes. Uma vez que estas é que dispõem de elementos factuais e de eventuais estudos de viabilidade da transação faz sentido que lhes seja imposto o ónus de demonstrar o preenchimento de todos os requisitos. Antes de concluir esta explicação da metodologia de análise de concentrações horizontais temos ainda que ter em conta uma situação excepcional e se a empresa adquirir se encontra numa situação irrecuperável de insolvência. Levando uma lógica de mercado ao extremo poderíamos dizer que o melhor seria deixar que a empresa seja liquidada e que os seus ativos sejam alienados no mercado ao melhor preço. Mas isso implica desconsiderar os efeitos negativos resultantes da desagregação da empresa. Mesmo que alguém adquira os ativos seria-lhe-á mais difícil recuperar a empresa após esta ter perdido as equipas de gestão dos restantes trabalhadores e se terem perdido ligações comerciais com fornecedores e distribuidores. Quando não até com os próprios consumidores. Por outro lado este juízo impiedoso leva a desconsiderar os custos sociais resultantes da liquidação como por exemplo o impacto nas comunidades afetadas devido ao desemprego. Estes argumentos levam a que nos Estados Unidos tenha desenvolvido a teoria da empresa insolvente ou failing firm defense como um derradeiro argumento para autorizar uma operação que é suscetível de criar ou reforçar poder de mercado. Focando-nos apenas no direito da União Europeia a forma como esta teoria foi conciliada com o rigor do artigo 2º do Regulamento foi através da reponderação do nexo de causalidade. Afinal de contas se a empresa adquirida já não é viável ela não constitui uma fonte viável de pressão concorrencial mesmo que a concentração não seja autorizada. Dito de outra forma o que diminui as pressões concorrenciais sobre os concorrentes remanescentes é a própria situação irreversível de insolvência da empresa adquirida. Acolhida judicialmente no caso Calian de Sales pelo Tribunal o sucesso desta defesa depende da comprovação dos três requisitos indicados nas orientações sobre concentrações horizontais. Em primeiro lugar é necessário que na ausência da concentração da empresa em causa fosse excluída do mercado. Em segundo lugar existe que a aquisição em preço seja a alternativa menos restritiva. A título de exemplo caso exista outro investidor interessado que ainda não esteja presente no mercado dificilmente a aquisição para um concorrente atual respeitará esta condição. Por fim a defesa depende ainda da demonstração que na ausência da aquisição os seus ativos deixariam o mercado não podendo então servir como fonte de pressão para os restantes concorrentes. Como se percebe pelo rigor dos requisitos trata-se de uma defesa que só muito excepcionalmente tem sido aceita seja no plano da União ou a nível nacional. Concluímos aqui esta primeira apresentação sobre análise substantiva de concentrações que será continuada no próximo filme onde vamos analisar as concentrações verticais e os conglomerados e os conglomerados. Obrigado.